A ONU acaba de aprovar uma resolução contra a invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Ela foi votada em uma sessão extraordinária, que é apenas a décima primeira vez que ela acontece na história, dentro da ONU. E a Assembleia Geral se reuniu. Durante três dias, os países de todas as nações que pertencem às Nações Unidas discursaram e hoje, agora em a pouco, saiu o resultado da votação. Eu vou mostrar pra vocês aqui na tela, em primeiro lugar, a imagem do local onde acontece essa votação. É a Assembleia Geral da ONU. A ONU é dividida em organismos, e um destes organismos é a Assembleia Geral. E aqui discursa o secretário ou os países uma vez por ano. Desta vez, todos os países foram até a frente falarem sobre uma questão de segurança, o que não é comum. Por quê? Porque, geralmente, as questões de segurança são tratadas neste prédio, que é o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança é formado por 15 países membros, e cinco destes países são membros permanentes desde a fundação da ONU, que são Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e a China. Quando uma resolução é levada para o Conselho de Segurança, como é o que aconteceu semana passada, os países votam. E aí, neste caso, gente, não é a maioria que vence. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Os países votaram, e o resultado foi. 11 países votaram a favor desta resolução. Dentre eles, o Brasil, que atualmente é um membro rotativo, que a cada dois anos vai trocando. Três países se abstiveram, que são a China, a Índia e os Emirados Árabes Unidos. Não votaram nem sim, nem não. Neste caso, o que é normal é que passaria, não é verdade? Só que no Conselho de Segurança, os cinco membros permanentes têm poder de veto, que foi estabelecido lá no início da ONU, para manter a segurança no mundo. Então, a Rússia, ela vetou. Então, com o único voto da Rússia, não, esta resolução não foi aceita. Existe uma alternativa dentro da ONU, quando acontece esse tipo de coisa, e entende-se que é uma questão de segurança global, de levar esta resolução, esta votação, de novo, lá para a Assembleia Geral. De novo não, levar para a Assembleia Geral. E foi o que aconteceu. Então, os países foram, na Assembleia Geral, discursar sobre uma questão de segurança. Cada país deu o seu parecer, e o resultado já está aparecendo aqui na tela para vocês. Quando apareceu o resultado aqui na tela, 141 votos a favor, 5 votos contrários e 35 abstenções, a maioria da galera, na verdade, os 141 países que votaram a favor, levantaram e começaram a aplaudir para caramba, emocionados e tal, porque realmente é um momento histórico, condenando essa atitude da Rússia. No entanto, olha a cara do representante da Rússia quando saiu essa resolução, né? Ele não ficou nada feliz, mas já era de se esperar este resultado. E agora eu vou mostrar para vocês quem são ali os países que votaram a favor, contrários ou que se abstiveram na votação. Está pequenininho aí na tela, porque eu dei um print da transmissão ao vivo da ONU, e foi isso que saiu assim que ela foi concluída a votação. Vejam que países como o Brasil, que estava assumindo uma postura, digamos que neutra, não condenando demais, existem algumas divergências, mas ele votou a favor da resolução. Vários países já esperados, como Canadá, Estados Unidos, membros da OTAN, da Europa. Os países que se abstiveram, aqui tem a Argélia, a Angola, a Armênia, a China, Cuba, como era de se esperar, se abstiveram. Deixa eu dar uma olhadinha na Índia. A Índia, que já estava tendo este discurso de abstenção. E países que votaram contra, foram apenas a Síria, a Rússia, a República Democrática da Coreia, que é a Coreia do Norte, isso mesmo, ela faz parte da ONU. A Eritreia e Belarus, foram os países que votaram contra esta resolução. Agora, nós vamos ficar atentos aos prós, às coisas que vão acontecer a partir desta resolução da ONU. Deixar bem claro, gente, que esta resolução não acaba com a guerra. Infelizmente, ela simplesmente é uma manifestação do mundo que está contra a Rússia. Ela simplesmente atesta que a ONU está contra o que a Rússia está fazendo. O que vai ser discutido daqui pra frente também é o seguinte, como será que vai ficar o Conselho de Segurança da ONU a partir desta situação que está acontecendo no mundo na atualidade? Imagina, será que o poder de veto ele ainda vai continuar sendo algo que vai ser aplicado? Será que vai ser questionado? Há também uma tentativa de aumentar os membros permanentes do Conselho de Segurança. Existe um grupo chamado G4, que são países que querem entrar como membros permanentes. O Brasil, nós temos a Alemanha, a Itália e o Japão, que são países que foram derrotados na Segunda Guerra Mundial e não tem um assento permanente no Conselho de Segurança. Então está aí, mais uma vez, o resultado da votação. Vamos continuar acompanhando. e se você quiser acompanhar a cobertura completa da Guerra da Ucrânia e explicações, porque eu sou professor de Geografia, fiz algumas explicações usando mapas, se inscreve no canal e procura na descrição do vídeo ou nos comentários que eu vou deixar ali fixado a playlist com todos os vídeos que eu gravei até agora. Novos acontecimentos importantes, eu volto a gravar um vídeo e conversar com vocês. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.